Sobretudo agradecemos o esforço que tem sido feito e a cooperação com a Alemanha que tem sido muito profícua, principalmente no setor elétrico, sendo nossa pretensão aprofundá-la. Um tema que nos é caro é naturalmente o abastimento da água e a mitigação dos efeitos da seca no CUNEN e esse foi um programa que também foi analisado em detalhe e esperamos poder contar com a participação de uma entidade alemã cuja especialidade é a pesquisa de águas subterrâneas para nos auxiliar no desenvolvimento deste programa ligado ao combate à seca. De resto mantivemos encontros com empresas que têm já participação em projetos em Angola e outras que pretendem, principalmente empresas cujo foco são projetos de energias renováveis. Como sabe, nós temos no nosso programa de desenvolvimento previsto expandir as energias renováveis, principalmente o uso da energia fotovoltaica e solar para desenvolvimento de projetos de aumento do acesso nas zonas rurais e não só e interessa-nos, ou foi de facto bastante importante abordarmos este tema e a perspectiva de investimento privado alemão neste domínio. Digamos, estas foram as matérias de maior destaque na nossa visita à Alemanha e por tudo o que foi tratado consideramos de facto que o balanço é francamente positivo. Muito obrigada.